O que se pode dizer sobre a insónia? Que é uma moléstia, um distúrbio do sono, uma disfunção, uma falha, um desarranjo. Como anomalia, a insónia pode ir do simples desassossego em ter dificuldade de adormecer ao desespero da privação do sono. Dormir é importante. Lembram-no constantemente o nosso médico de família, como também os muitos programas televisivos que se preocupam com a nossa saúde. O sono é regenerador, dormir sete horas por dia é essencial, deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, etc, etc. Pelo sono, todo o acordar é um começar de novo, um recomeço. Despertar de um sono restaurador de energias é instalar a esperança no dia que se inicia. Dormir tem isto de reconfortante e de enganador. Permite-nos esquecer as preocupações da vida, ausentar-nos do mundo. Porém, com o andar do dia, os problemas e as preocupações acabam sempre por nos encontrar. É assim natural que, do lado do sono, só encontremos benefícios. Alheios de nós e do mundo, abandonámos-nos à inconsciência que é cair nos braços da sonolência e do adormecimento. O paraíso apenas o é porque nele se pode dormir. No inferno, não. Na insónia, na privação do sono, tudo concorre para nos atormentar, por um excesso de lucidez. Despertos contra a vontade, sofremos pela insónia com a desmesura de pensamentos que recomeçam sempre. Quem conhece a experiência da insónia sabe o tormento que é querer dormir e não conseguir. E, no entanto, a impossibilidade de dormir é saudada como uma oportunidade de fazermos coisas, de acrescentar tempo ao tempo. No livro 100 Anos de Solidão, que deu a imortalidade a Gabriel Garcia Marques e o Prémio Nobel da Literatura, narra-se, a certa altura, o alastrar da epidemia da insónia. Os habitantes de Macondo, a aldeia onde se passa o romance, são acometidos da peste da insónia. Acordados contra a vontade, aproveitam para tirar vantagem da nova situação. Tudo o que havia para fazer é feito. E a produtividade torna-se uma vertigem que toma conta de todos. Rapidamente se dão conta que a exaustão e o tédio são consequências de não dormir. Sem sono, sem dormir, as coordenadas do tempo esfumam-se e as lembranças também. Paradoxalmente, se calhar não, o esquecimento é a consequência de estar permanentemente acordado. Sem mais nada para fazer, sem conseguirem fazer mais nada, são muitos os que desejam voltar a dormir, nem que seja por simples saudade dos sonhos. Fernando Pessoa, quer dizer, um dos seus heterónimos, Álvaro Campos, diz-nos isto num poema precisamente chamado Insónia. Insónia, diz ele, não durmo, não posso ler quando acordo de noite, não posso escrever quando acordo de noite, não posso pensar quando acordo de noite, meu Deus, nem posso sonhar quando acordo de noite. Quer dizer, o que é preocupante na insónia é, afinal de contas, a impossibilidade de sonharmos. Obrigado, até para a semana. Legenda Adriana Zanotto